Voo na frente! Fala bola carioca e diguinho, beleza? Beleza, irmão. Divulga meu canal de viagens no YouTube, o Voo na Frente. Canal de turismo, tudo sobre cidades e lugares turísticos. Inscrevam-se no canal. O canal dele chama-se Voo na Frente, tá bom, rapaziada? Então inscreva-se em um canal de turismo que dá dicas turísticas pra turma. Esse eu sempre deixo com você, carica.